Fala galera, tudo todo mundo na área, aqui é o Justo Zero trazendo mais uma videoaula para vocês. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês como remover esse erro aqui, ao abrir o Google Chrome ele abre várias abas junto com ele, no meu caso é claro que eu coloquei aqui só para mostrar para vocês, está abrindo o Google, logo depois está abrindo o meu canal do YouTube e logo depois o meu website que é o Tutodons, para estar removendo isso é bem simples, você vai vir aqui nesses três pontinhos, feito isso você vem na aba configurações, logo depois aqui embaixo ainda em inicialização, você vai vir nessa aba aqui ó, abre uma página específica, dá um clique sobre ela em configurar páginas, aqui está todas as páginas que estavam abrindo, você vai deletar todas e deixar apenas a do Google, geralmente é do Google né, ou então uma específica aí, pode colocar qualquer um website para abrir, eu vou dar um ok, vou fechar o meu navegador, vou abrir ele mais uma vez, vamos ver se vai dar certo, está vendo só, abriu a página do Google, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe um like, caso queira inscreva-se no canal, muito obrigado pela atenção e fui! Tchau! 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 Tchau!